Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aqui no projeto Destruir a Prova do Especialista da Aeronáutica. Prova de Física de 2020, questão 88, e essa daí diz o seguinte. Um aluno deseja projetar uma imagem reduzida de um objeto em um anteparo colocado à distância de 30 centímetros. Então, essa medida daqui é de 30 centímetros da lente. O objeto está colocado no eixo principal à distância de 60 centímetros. Então, esse aqui é o P e essa distância daqui é o P' em módulo. O objeto está colocado sobre o eixo principal de uma distância de 60 centímetros da lente, como eu já tinha dito. Para o experimento, dispõe de quatro lentes, A, B, C e D, todas respeitam às condições de nitidez de Gauss, e foram dispostas em uma prateleira onde são informadas as características apresentadas à tabela seguida. Então, a lente pode ser convergente ou divergente. Já estou colocando a lente aqui como convergente, né? Porque para você formar uma imagem assim, um anteparo, ele está falando de imagem real. Então, a lente é convergente, já pode eliminar C e D. E ele quer que você diga quanto é a distância focal, né? Que pode ser de 20 ou de 40 centímetros, né? Ou seja, de acordo com as necessidades, experimenta qual das quatro lentes o aluno deve usar. Bem, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, 1 dividido pela distância focal, P, 1 sobre 60, P' 1 sobre 30. Bem, o MMC dessas crianças aí, o MMC dessas crianças aí é 60, né? Então, eu poderia pensar aqui multiplicando por 2 e aqui multiplicando por 2, para poder ficar todo mundo bonitinho. Então, vai ficar 1 mais 2, 3, 60 embaixo e 60 embaixo. Então, você mantém aqui. Então, a distância focal vai ser 60 dividido por 30, que é de 20 centímetros. Então, você vai lá, marca a letra A. Se eu tenho algo a mais a dizer, é que eu fiz esse desenho aqui bonitinho na proporção, né? Então, como é que forma a imagem? Deixa eu botar uma cor diferente aqui, para vocês perceberem. Fazer a caneta retinha, ó. Quem vem paralelo vai passar pelo foco. O foco está aqui, ó, 20 centímetros, ó. Então, o raio de luz vai fazer assim. E quem passa no centro da lente não sofre desvio. Então, ó, como é que forma a imagem bonitinha aqui, nesse ponto aqui, né? Aqui, ó. Peraí, peraí, peraí. Ó. Como é que forma a imagem bonitinha quando você faz o desenho caprichado? Beleza? Bem, então é isso. Aqui a gente tem aula de física ou matemática todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gosta do seu trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. E, principalmente, dá uma olhada lá no drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.